Olá, hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro. Mais de 20 mil alunos começam as aulas aqui na UPF. Para falar sobre as perspectivas da universidade para 2017, a gente recebe no estúdio o reitor da universidade, José Carlos Carlos de Souza. Vamos mostrar a recepção aos intercambistas vindos do Chile, Espanha e México para estudar aqui na UPF. Também o início das aulas nas escolas municipais de Passo Fundo. O Esporte Clube Passo Fundo tem resultado favorável no jogo contra o Internacional. E ainda, você sabe se vestir adequadamente para trabalhar? A gente fala sobre moda no ambiente de trabalho. Essas e outras informações, a partir de agora, no canal de notícias. Então, fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Hoje é dia de voltar às aulas em boa parte das redes de ensino públicas e privadas. E na UPF, mais de 20 mil alunos são esperados. Pela parte da manhã, boa parte deles vieram ao Campo Zoom. E a nossa equipe foi acompanhar essa movimentação. Aos poucos, o movimento foi aumentando. E assim, a hora de começar se aproximava. Aquele sorriso no rosto que transmitia alegria, mas também uma certa ansiedade pela expectativa do que a frente os esperava. É hora de começar mais um semestre letivo aqui na UPF. Por aqui, tudo preparado para receber com entusiasmo essa galera. Desejamos as nossas boas-vindas, boas-vindas calorosas, intensificando os nossos laços, com abraços, com criatividade, com muito estudo, com muita dedicação. Recebemos a todos de braços abertos aqui na Universidade Passo Fundo. Sejam muito bem-vindos os veteranos e também os ingressantes, óbvio. A gente reafirma o nosso compromisso de ensinar uma profissão a eles. E a partir dali, como que vai ser o caminho desse aluno no transcorrer. Então a gente faz esse receptivo, esse abraço inicial, e depois começa a delinear o caminho desse aluno aqui na Universidade. Uns vivem um momento de reencontro com os colegas e professores. Outros sentem a mudança bater de frente. É hora de começar um novo ciclo. Está sendo uma novidade muito, estou muito nervosa. Pretendo fazer amizades novas, expectativa com a faculdade, assim, já conhecia de vir aqui, passear, mas você acha que é uma realidade bem diferente do que o ensino médio que eu saí agora. E opção de fisioterapia, mesmo por gostar da área da saúde. Bom, e tem aqueles que já fazem parte da comunidade UPF há um bom tempo, mas que vivem a emoção de voltar como se ainda fosse o primeiro dia de aula. É sempre uma emoção retornar. Eu gosto dessa emoção dos primeiros dias, que eu vejo gente nova, que eu vejo pessoas de outras cidades, assim, que eu vejo, eu acho esse movimento muito bom, muito importante. Eu acredito que tem que ser sempre assim, sabe? Eu tenho até medo que um dia não tenha isso, né? Então, eu já fui estudante da UPF e já retornei faz três anos com a fisioterapia. E cada ano é um novo recomeço. Então, eu acredito que sempre é uma alegria, sempre é um recomeço para os que estão. Eu desejo um início maravilhoso de ano a todos. O campus da Universidade de Passo Fundo volta a ter seus dias movimentados. O ano letivo começou nesta segunda-feira, não só aqui em Passo Fundo, mas também nos Campos de Soledade, Palmeira das Missões, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi e Carazinho. E para falar sobre o início do ano letivo, está conosco aqui no canal de notícias, o reitor da UPF, professor José Carlos Carlos de Souza. Seja muito bem-vindo à UPF TV. Muito obrigado. Professor, está aqui então para dar as boas-vindas, né? A toda a comunidade acadêmica e também para contar quais foram as conquistas da instituição em 2016 e o que a gente pode esperar então para 2017. Sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui no canal da UPF TV para trazer informações a respeito da nossa universidade e a toda a nossa comunidade. Eu vou começar dizendo que 2016 foi um ano extremamente difícil, mas que a Universidade de Passo Fundo, por estar preparada, por ter uma equipe profissional na sua gestão, conseguiu obter excelentes resultados. Nós encerramos o ano de 2016 ainda com créditos referentes ao FIES, que nos atrapalhou durante todo o ano, mas em que pese isso, nós conseguimos chegar ao final do ano num resultado extremamente positivo. Então, o nosso resultado operacional foi superavitário e isso é motivo de orgulho para todos nós, porque remete ao trabalho efetivo da nossa gestão. Quero também destacar ainda com relação ao ano de 2016, a obra da FAED, da ampliação do espaço físico da FAED, que vai possibilitar um espaço mais adequado aos alunos do programa de pós-graduação, bem como até que enfim chegou a verba para nós podermos construir o nosso biotério, o novo biotério da Universidade de Passo Fundo. No mês de dezembro, nós tivemos a confirmação da liberação dos recursos, em torno de um milhão de reais, para podermos dar andamento a esta obra. Nos próximos dias, nós estaremos contratando a empresa que vai realizar a execução desta obra, que deverá ser inaugurada ainda este ano de 2017. Então, trago aqui duas questões do ano passado que são importantes e que demonstram exatamente o trabalho que vem sendo executado na gestão da Universidade de Passo Fundo. E as perspectivas para 2017, eu diria, começam a partir desses bons resultados de 2016, numa projeção a partir do nosso vestibular. Fizemos um vestibular excepcional, com mais de 10 mil inscritos. O número de matrículas está acima do ano de 2015 e 2016, ou seja, só no vestibular nós já temos um número superior aos dois anos anteriores. E temos ainda mais os alunos que vêm pelo ProUni, temos mais os alunos que vêm via transferência e o projeto Recomeçar. De modo que estamos num cenário extremamente otimista, contrariando, em certa medida, o que está acontecendo com outras instituições que enfrentam uma dificuldade com redução de alunos. E nós estamos conseguindo passar esse período muito bem e fazendo boas projeções para 2017. Importante lembrar também, Kelly, que 2017 é ano de jornada de literatura. Este ano nós vamos ter novamente jornadas literárias, numa reformulação, numa repaginação, numa proposta diferenciada, envolvendo não apenas a Universidade de Passo Fundo, como a grande protagonista deste projeto, bem como a Prefeitura Municipal, e levando isso para toda a cidade de Passo Fundo, numa demonstração de que, efetivamente, a jornada de literatura é do município de Passo Fundo, é da cidade de Passo Fundo, é da comunidade de Passo Fundo. Então, isto me parece que vai ser um grande diferencial do nosso grande evento que vai se realizar no dia 2 a 6 de outubro deste ano. Além da jornada, que é o nosso grande evento deste ano, a UPEF tem aí uma previsão de vários outros eventos durante o ano e já tem um previsto para este próximo mês de março também. Importante. No mês de março nós vamos realizar a terceira edição da Logistec, um projeto que já vem sendo realizado, como eu disse, na terceira edição. A primeira, nós tratamos de questões logísticas envolvendo o nosso aeroporto, a grande dificuldade que estamos enfrentando como comunidade em relação ao aeroporto. O ano passado nós realizamos tratando das BRs, a BR-285, a BR-153, mais as estradas estaduais que circundam o nosso município. E nesta edição, a edição deste ano, que vai se realizar agora no mês de março, nós vamos tratar das ferrovias. O que está sendo programado, o que tem realmente de verdade nas propostas que são anunciadas pela empresa Rumo, que substituiu a LL, bem como pela Valec, que é a grande empresa responsável pela Ferrovia Norte-Sul, cujo traçado passará próximo de Passo Fundo, não passará pelo município de Passo Fundo. Mas vai criar uma área de influência no transporte aqui na nossa região. Então, essas questões que envolvem logísticas têm a ver com o desenvolvimento. A Universidade de Passo Fundo sempre esteve preocupada com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento regional. Então, nós temos aí o máximo interesse em chamar as lideranças de toda a região, chamar os políticos que têm influência em Brasília para virem aqui, juntamente com os empresários e com os técnicos, discutir no espaço da Universidade questões com esse propósito, de ver o que nós podemos esperar num médio e longo prazo de realizações nessa área de logística, para facilitar a nossa vida, para dar mais conforto e qualidade de vida a todos que residem aqui na nossa região. Na contramão da crise, a UPF encerrou o ano positivo, começa 2017 positivamente, investindo na educação e com as questões da comunidade também. O que se deve tudo isso? E ainda as pessoas apostando no ensino porque não estão, mesmo com a crise, não estão deixando de investir na qualificação. É a tradição da universidade? É a qualificação das pessoas que estão à frente da instituição? É um somatório de posições do que a Universidade de Passo Fundo oferece. Sem dúvida, o nome, a qualidade do ensino que é aqui praticado, tudo que é oferecido aos nossos acadêmicos, traduz exatamente no número de matrículas, na grande procura de alunos pela nossa instituição. Nós temos cursos aqui que são expoentes a nível nacional. Direito é um exemplo, a medicina é outro, a área da agronomia, da medicina veterinária, são cursos destacados e que merecem o aplauso, não apenas da instituição por aquilo que ela faz, ou seja, dos que integram a instituição, mas de toda a comunidade, porque acaba atraindo para Passo Fundo pessoas dos mais diversos locais exatamente porque aqui tem um ensino de qualidade que oferece uma boa formação e que vai dar a eles a condição de uma inserção no mercado de trabalho muito satisfatória. Então, eu quero aproveitar esta oportunidade para dar as boas-vindas aos nossos alunos, aos nossos professores, aos nossos funcionários, nesse recomeço de atividades aqui no ano de 2017, dizendo que para nós a motivação é redobrada e que este ano promete-se um ano de muitas e muitas realizações. E ainda temos mais uma oportunidade para quem ainda sonha em ser um aluno da universidade, tem mais um tempinho aí o período do reingresso. Pois bem, temos aí a possibilidade para aqueles que ainda não fizeram essa opção, que façam mais uns dias para o reingresso até o final deste mês, no dia 27, podendo vir estudar na Universidade de Passo Fundo, na universidade da nossa comunidade. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias. Sucesso em 2017 e um bom trabalho. Muito obrigado, igualmente. E desde 2005, a UPF já enviou mais de 450 alunos para o intercâmbio acadêmico e já recebeu quase 300 estudantes intercambistas vindos de várias partes do mundo. Para este semestre não foi diferente. Os que chegaram estão cheios de expectativas com o idioma e com a nossa universidade. São oito intercambistas vindos de países como Chile, Espanha, México. Eles foram recepcionados pela assessoria internacional da UPF e pelo SAIS, o setor de atenção ao estudante. Aproveitaram para compartilhar dúvidas e expectativas e tomar um café da manhã na universidade, onde vão ficar por seis meses. Tenho um panorama grandíssimo em frente. Para começar, ver como leva a cabo aqui a nossa carreira, ou seja, em diseño, em design, que é tão diferente é a México, o idioma, aprender muito. Eu, no personal, vou levar materiais de outra carreira, que é publicidade, e também ver como se enfoca a carreira e tudo isso. Espero como obtener muitos conhecimentos de várias áreas. Bom, estudiamos odontologia. O que venimos a estudiar, estamos com expectativas altíssimas. Nos han platicado muitas coisas, que está muito avançado aqui a tecnologia na odontologia, tudo o que são os pacientes, vêm com todas as ganas e venimos com muitas ganas de aprender. Os alunos intercambistas deste semestre são de cursos como odontologia, design de produto, psicologia, artes, fonoaudiologia. O programa é o PIAC, o intercâmbio institucional. No UPF está uma escola muito, muito boa. Temos expectativas super altas daqui, da UPF. Todos nos recebem muito, muito bem. Os brasileiros são muito amáveis, com uma cultura muito, muito rica. E todos muito amáveis. Na verdade, são brasileiros muito felizes, muito contentos, todos estão com uma vibra muito, muito especial, que a nós nos faz sentir como em casa. Faz mais de 12 anos que nós já estamos nessa tradição de recepcionar os intercambistas estrangeiros. E a partir desse ano, também, nós vamos ter umas atividades diferentes com os nossos alunos, então, que desenvolvem os intercâmbios no exterior. Eles vão passar a ser recepcionados também com as atividades da assessoria internacional, com o café da manhã e com as atividades do SAIS. Você sabe se vestir adequadamente para trabalhar? Depois do intervalo, a gente fala sobre moda no ambiente de trabalho. Nós já voltamos.